Chalori ladies, mano, que é ladies, gente, é a contrário, tá ligado? Mano, hoje começando mais um videão pra vocês, mano, aqui no canal do lado da Hornet E rapaziada, mano, hoje eu quero anunciar uma coisa nova aqui no meu canal Que, velho, vocês não vão acreditar, mano Meus amigos não vão acreditar, mano Na hora que eu falei pro Coronado, ele não acreditou, mano Meus amigos, quero falar hoje, ó, não tem ninguém aqui Vamos, um, três, dois, um, vai começar a vir, ó, rapaziada Chega aqui, meus amigos, chega aqui Ô, Thiago, vem aqui embaixo pro primo Gui Teco, vem aqui, desce aqui, ó, seu idiota Vai, pula, 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 pula Mano, ó, eu quero falar uma coisa Tá louco? Ó, ô, ô, ô menininho Tá fazendo o que? Com a cabrinha Ô, Teco, vem cá Vem, 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 vai Um, dois, três, e... Tá, pula, tá louco, moleque Vai, pula, Thiago. Rapaziada, mano, quero reunir todos aqui. Vai ali, Breno, que eu quero contar uma coisa pra vocês, você não vai nem acreditar. Mano, o que eu quero falar é uma coisa pra você, mano. É incrível, é um novo projeto da minha vida. Mano, é uma coisa que eu gosto demais, tá ligado? Não tem mais o que eu fazer na minha vida sem esse projeto. Mano, eu vou comprar um carro novo. Mano, eu... Isso já é uma novidade. Ai, eu vou comprar um carro novo. O Léo começa assim, ó. O Léo bota uma meia, vou comprar um carro novo, peraí. Mano, de verdade, o bagulho enviado, vai ser inédito, mano. Olha o tanto de cartão de crédito, o tanto que ele tem. Vai comprar 10 carros com esse aqui novo. Mano, de verdade, eu vou comprar mais um carro, mano. Mas é... Nessa semana. Mas é, tipo... Ah, tem que dar escolas. Bagulho louco. Bagulho louco. Ó, agora, nesse momento agora... Nesse momento agora, eu vou mostrar o carro novo pra rapaziada. Vou, tipo, mostrar do jeito que eu quero o carro. E, assim que eu pegar as fotos, eu vou mostrar pra vocês. Daí, pode fazer o que você estava fazendo de melhora lá da vida. E, mano, é, vai lá comer seu pão covo, aí eu vou lá... Mano, já vou mostrar o carro pra vocês. Já vai mostrar o carro pra eles? Não, vou mostrar o carro do jeito que vai ficar, tá ligado? Porque vai ser um projetão. O bagulho vai ser louco. É. Mano, o nome do projeto do bagulho, Coronado, de verdade. Falei ontem pra você. Falou, falou. O bagulho vai ser Projeto Mandela. Mandelão, o bagulho vai ser Projeto Man... Mano, o bagulho vai ser Projeto Mandela, mano. Eu posso falar o que eu acho? Eu sei que eu não sei. É, lógico, ninguém sabe. Mas eu acho que é uma Kombi cheia de som dentro. Não, não, mas não vai ser como. O Projeto Kombi vai ser quando o Renato voltar dos Estados Unidos. Vai... Mano, só... Mano, só... Mandelão. Ela fica de cara com esse... Mano, vai ser nervoso o Projeto Mandela que eu vou fazer, tá ligado? Rapaziada, o bagulho vai ser incrível. Chega de enrolação, vamos lá no computador. Que bagulho eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês verem e matar a curiosidade. Ah, sai daí. Agora? Agora. Quer lá comigo? Aham. Se você quiser ver, não vai lá ver. Então vamos ver aqui. Você vai ver, Tiago. O bagulho vai ser nervoso. Mano. Correndo. Lani, gente, Shalomens. Agora é outro dia. Mas a cara... Porque... Ah, vai dormir, moleque. Você nem tá fazendo aí. Não, é o mesmo de ontem. Lembra que eu ia almoçar o carro pra vocês? Já pegou a doidão? É, eu já tomei banho, idiota. Agora é só outro dia. Oh, deixa eu dizer pra vocês. Todo mundo foi embora ontem, tava meio tarde. O carro, velho, tá indo? Cara, idiota. Vamos mostrar pra vocês verem que eu ia ficar. Viu o quê? Lógico que não. Cala a boca. Vamos, rapaziada. Seguinte, tô aqui no computador. E o projeto mandelão, tá ligado? Vai ser da seguinte forma. Mano, o carro vocês vão amar. É o sonho de consumo de qualquer moleque, tá ligado? Se liga aqui, ó. Mano, olha isso, moleque. Se liga só nesses carros aqui. Esse aqui, rapaziada, é o projeto mandelão, tá ligado? Mano, eu quero uma saveira rebaixada com rodão. E, velho, muito, mas muito, muito som, tá ligado? Se liga só nessa amarela, que coisa linda. Olha essa branca. Mano, Coronado, na hora que eu falei pra você desse projeto aqui, velho, olha isso aqui, mano. Isso é louco. Velho, é muito lindo. Olha essa azul, rapaziada. Azul, nervosa. Só que essa aqui é da mais nova. Essa 2018. Mano, essa aqui é muito nova, tem a cabine dupla, tá ligado? Dá até dó de fazer o projeto. Mano, ó, essa aqui é a saveirinha mais antiguinha. Mano, é nervosa também. Só que, mano, o sonho da minha vida é tipo essa vermelha aqui, tá ligado? Nossa! Nossa, essa aí tá chavosidade. Nossa, uma assim, ó, tá ligado? Abaixar ela mesmo na suspensão a ar, tá ligado? Mano, colocar os rodão, mano. Tipo, um bagulho gigantesco. Mano, socar ela no chão e, mano... Só... Mã... Só... Mã... Mãe... 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 Tum-dac-dac-tum-dac... Tá ligado? O bagulho, tipo... Vai... Vai chavear, vai ser nervoso. Pô, é só a branca, mano. Olha isso aqui, Coronado. Mano, só pra ela ser branca, com rodão. Não sei nem se tem som. Vou colocar com... Qual que é? Embaixada e som. Qual a cor que você acha mais da hora? Mano, a cor que eu acho mais da hora são três, tá ligado? Nossa! É vermelha. Eu gosto da vermelha. Gosto da branca, porque a branca é muito linda. E eu gosto também da amarela, tá ligado? Só que a vermelha e a amarela são muito difíceis de encontrar. E tipo assim, quem tem esses daí, já zoou muito o carro, tá ligado? Então tem que ver na hora de comprar. Véi, olha... Olha isso aqui que eu quero, mano. Som goiano. Mano, olha isso aqui, velho. Tá pegando, lotado de som até nas portas. A porta cheia de som. É som goiano. Mano, eu queria até fazer isso aqui, ó. Tá doido. Mano, esse é o projeto mandelão, tá ligado? Não sei nem se vai dar pra fazer, mas... Prefeito expulso do céu da cidade. Aqui, ó, mano, é isso que eu quero fazer. Isso. Esse aqui é o que eu quero fazer. Mano, rapaziada, em cima, todinho assim, ó. Tudinho com som. Tudinho. Escreve som goiano, que vai aparecer até com LED. Você vai ver. Som o quê? Goiano. 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 Vai aparecer até com LED. Mano do céu. Olha isso, velho. Mano, muito nervoso. De verdade. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, como que os caras fazem um bagulho desse na Porsche? Será que tem que fazer mesmo? É lógico. Mano, de verdade, velho, rapaziada. Eu já vi uma senha doida, hein? Eu quero fazer esse projeto mandelão. Agora eu vou tirar a foto aqui, ó, pra mostrar pros moleques. Porque, mano, eles não vão acreditar, mano. Na hora que eu mostrar pra eles, já agora eles não vão acreditar. Olha aí, que louco, velho. Bom, rapaziada, já peguei aqui, ó, um exemplo pros moleques verem, tá ligado? Mano, eu vi que essa Vero Cross rebaixada, mano, todos esses modelos aqui é o que eu sonho, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Que bagulho louco, rapaziada do céu. Olha essa aqui, nossa, olha, mano. Aí é meu sonho também, já escutei. Você escutou? Eu quero vermelho. Ah, pronto. Vai vermelho. Ah, oi, tá bom? Mano, eu vou montar um projeto até o Mandela, tá ligado? Rapaziada, aí o que você tá fazendo? Mano, se liga só no projeto Mandela aqui, mano. Mandrake? Viado, se liga só, mano. Tá aqui. O que você tá fazendo, Thiago? A exceção de foto não é acrobacia de palhaço, não. Do Michel Jackson. Do Michel Jackson. Mano, se liga nesse projeto. Saveiro Cross rebaixada. Nossa. Que legal! Sempre que você dá uma Saveiro Cross. O que eu tô falando? Sério? Mano, olha só, velho. É só a cara esse aqui, ó. Mano, olha aí. Mano, acabei de mostrar essa foto. Sério? Aham. Mano, é esse estilo aqui de carro, viado. Ó, eu tô pesquisando branca, vermelha e também amarela. Amarela é mais braba. Mano, só que eu já... Mano, é mais raro, é difícil de encontrar. E quem tem... Não vende. Não, não vende e já tá tipo zoado, tá ligado? Porque os caras metem pra tudo no chão e acaba com tudo, tá ligado? Anda ralando, né? É, anda ralando. Nossa, eu achei seu Saveiro, viado. Aqui, ó. Nossa! Não, mas não quero uma dessas aqui. Mas é bonito, hein, velho. Nossa, velho. Mano. De verdade. Aí sabe o que eu quero fazer? Além de eu ter uma Saveiro Cross rebaixada... Se inscreveu rosa, né? Ó. Com som, mano. Ah, não. Olha isso. Esse é o projeto. Mano, olha isso, mano. Só que eu quero aquele som goiano. 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 Mano, velho. Escreve aí o som goiano. Escreve aí só pra você ver do jeito que é o som. Mano, tem som LED nas portas. E é tudinho. Tudo que tem... Ah, só pra fazer desse jeito, sim? É. Mano, tudo. Oi, que... Nossa. Eu vou acabar com o mundo dessa casa que... Mano, o Projeto Mandela vai chegar aí. Ah, o Projeto Mandela. É, mano. Só o Mandelão. Já vê aquela Saveiro que é assim, né? Aí você faz a plataforma e faz... Mano, eu gosto assim, com menos alto-falante. Tá, porra. Mano, nervosa, velho. De verdade mesmo. Ah, nego, ó. De verdade, ó. Se eu fosse eu que fosse comprar, eu compraria uma branquinha, rebaixaria um somzinho. Não, somzão, velho. Não, somzão. O bagulho vai ter que estralar. Ó, eu quero rebaixar. Tá aqui, ó. Mano, eu quero entrar de verdade, mano. Nossa, olha isso aqui, viado. Mano, umas rodonas 20, 19, socar no chão. Um som. Primeiro na fixa, pra nós já socar o bagulho. Só que depois eu com uma suspensão sem ar, né? Tem que ser, né? Eu me arrependi, ó, de verdade. O quê? Eu deixei de comprar um carro desse pra comprar uma X1. Sério? Nossa, mano, o carro desse é tão louco, mano. Eu sempre que... Mano, é um sonho de qualquer moleque, viado. De... Mano, sabeiro... Amarelo? Eu vi uma batida ontem. Olha! Me senti bom pra cá, mano. Caralho! O Japão chegou agora já trazendo discórdia? Não, eu vi, nossa. Falei, meu... Sabeiro? Amarelo? Eu vi uma batida ontem. Vai, mano. E aí, boquinha, o que você acha? Amarelo é mais difícil de achar. Amarelo? O Japão viu uma batida ontem. Não, não, é mesmo... Não, é porque amarelo é difícil. Por isso que tá difícil de achar, os caras tá batendo todos. Não é pra você pegar branco, tá dando envelope de qualquer coisa aí. O seu aparelho tá dando? Seu tá... Não tem aparelho. Não, não, é verdade, é verdade. Ah, pai, é mesmo que você... Ó, na hora que o boquinha vai citar, todo mundo que tá aí... Ó, 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 dá um zoom, né? Todo mundo em volta fica assim, ó. Mulher, laranja, não curte não? Hum, nem tem laranja aqui. Ih, ó, eu tenho um envelopador ambulante comigo aí. Ambulante, todo envelopador ambulante, eles têm perna. Ué? Ele dormiu com o Gui essa noite. Ele dormiu com o Gui. Mas bom, rapaziada, aqui, você viu o meu projetão? Eu não vi, com o quê? Caralho, tem transstenção aqui, caralho. Olha aqui, mano. Vou voltar aqui pra você, ó. Eu vi que ia saber alguma coisa. Saber o cross rebaixado. Mano, olha isso aqui, velho. Se eu ia baixar assim, é legal. Olha isso aqui, viado. Que louco. Mas bom, rapaziada, o projetão Mandela, mano, vai vir aí. Se você quer esse projeto, já deixa ele muito nos comentários, mano, porque eu quero muito fazer esse projeto. Não vai ser fácil. Eu quero comprar um carro inteiro original. Tipo, mano, original de tudo. Ele alto, sem roda, sem som. Mano, em perfeito estado, mano. Que nunca foi rebaixado, tá ligado? Quero fazer o meu projeto. E, velho, eu quero que vocês curtam, tá ligado? Porque, velho, é o sonho de qualquer pessoa. E eu sempre gostei, tá ligado? De som. E aí o Coronado saia só pro... Mano, só no sangue, tá ligado? É porque... Só pra ouvir música, mano. A gente, mano, vamos dar um rolê na cidade? Pra quê, mano? Pra ouvir um som e ver como que tá. Mano, imagina de saber, rebaixada, pausando com tudo. Misericórdia. Mano, você quer esse projetão? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like. E é isso, mano. Se vocês gostarem muito, eu vou fazer, demorou? Então é isso. Vou deixar esse vídeo pra ver se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e... Ui. Tchau, 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 tchau.